E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou José Lança, professor de matemática e estou aqui com vocês de novo. Para quê, pessoal? Para a gente falar dos pontos notáveis, tá? Estamos ainda trabalhando com os triângulos, só que agora a gente vai falar dos pontos notáveis. Até o nome é importante, notável. Ou seja, é importante, a gente precisa saber, conhecer. E antes da gente falar dos pontos notáveis, é muito importante a gente falar, pessoal, conhecer um pouco, para quem não conhece ainda ou quem nunca ouviu falar, né? Das sevianas, tá? Então, o que são sevianas? Sevianas são segmentos que saem de um vértice do triângulo. O triângulo tem três vértices, né? Então, vamos falar de um vértice só, saindo de um vértice e tocando o terceiro lado do triângulo. Por quê? Um vértice é formado por dois lados do triângulo. Então, esse outro lado a gente vai chamar de terceiro lado, podemos dizer assim, tá? Então, saindo de um vértice e tocando o terceiro lado do triângulo, a gente vai ter alguns segmentos. Esses segmentos vão ter algumas características. Eles podem cortar o outro lado em duas partes iguais. Eles podem formar um ângulo de 90 graus com o terceiro lado. Eles podem cortar o ângulo, né? O ângulo desse vértice em duas partes iguais, ou seja, formar dois ângulos congruentes. Tá, pessoal? Então, todos esses segmentos que eu acabei de falar com vocês aqui são as sevianas. A seviana que a gente vai falar de hoje é essa aí, a mediana, tá? E como o triângulo tem três vértices, a gente vai ter três sevianas que quando estamos falando das mesmas... Por exemplo, na aula de hoje a gente vai falar de mediana. Dos três vértices vão sair três medianas. Esses três segmentos vão ter um ponto de encontro aí. Esses pontos que não só a mediana forma, tá, pessoal? As medianas formam, mas também as alturas, as mediatrizes, também aqui, deixa eu lembrar, as bissetrizes, então, que são as sevianas, tá? Então, esses encontros desses segmentos formam um ponto e esses pontos também vamos estudar, que são os pontos notáveis. E aí, na aula de hoje a gente vai falar do baricentro. Tudo bem? Fique aí que vai ter uma sequência de aulas sobre esses pontos notáveis e eu vou acabar abordando também, falando dessas sevianas. Tranquilo? Espero que vocês gostem da aula. Se estiver estudando aí, eu queria saber um pouco mais de vocês o que vocês estão estudando, né? Coloquem aí nos comentários para que vocês estão estudando, se é para concursos militares, se é para vestibular, para o Enem, enfim. Deixem aí para a gente tentar meio que direcionar um pouco os nossos assuntos para vocês. Vocês são os principais sujeitos aqui deste espaço, tá bom? Deixem aí também, um curto vídeo, se inscrevam no canal, que a gente vai trazer semanalmente vídeos novos. Tranquilo, pessoal? Então, vem comigo que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Bom, pessoal, vamos falar aqui, então, como eu tinha falado. A gente tem aqui um triângulo, tá? A mediana é o segmento que liga um vértice ao ponto médio do oposto, do lado oposto ao vértice, ou seja, do terceiro lado, podemos dizer assim. Então, aqui, saindo desse vértice aqui, eu acabei colocando em cada vértice, saindo esse segmento. Então, saindo aqui do vértice A até o lado BC, ou CB, a gente vai ter esse ponto aqui, que ele corta esses dois lados em duas partes iguais. Então, a mediana é isso. Ele vai do vértice até o ponto médio do terceiro lado, tá bom? Isso é muito importante a gente saber. Então, aqui, a primeira mediana. Aqui, do vértice C, sai a segunda mediana. Então, aqui a gente tem um ponto médio chamado de N. E aqui, saindo do vértice B, a gente tem a nossa terceira mediana. Eu preferi, achei interessante, já colocar as três medianas aqui. Por quê? Porque, vocês estão percebendo, até pintei em uma cor diferente aqui, é que o encontro dessas três medianas forma esse ponto aqui, que a gente chama de ponto o quê, pessoal? Baricentro. O ponto notável chamado baricentro. Então, aqui está a seviana, que é a mediana, que sai de um vértice, um segmento que sai de um vértice ao terceiro lado. E o ponto de encontro dessas três medianas forma o baricentro, que é um ponto notável, um ponto importante que a gente precisa estudar, tá? Detalhe importante, e é mais uma curiosidade, que esse ponto aqui, pessoal, o baricentro, ele seria o centro de massa, o centro de gravidade desse triângulo. Se a gente pegasse uma figura igual a essa, tá? E colocasse ela apoiada em um alfinete, na ponta do nosso dedo, ela iria ficar estável aí, ela não iria pender nem para um lado nem para o outro, porque ela está num ponto de gravidade, no centro de gravidade, tá? Isso é uma curiosidade que a gente precisa saber. Uma outra curiosidade é o seguinte, ó. Perceba que essas três medianas formaram aqui seis triângulos, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Detalhe bem importante é que esses seis triângulos, não é saber se uma prova vai cobrar ou não de você, né? E você, esperto ou esperta, vai lembrar que na aula de hoje falamos que esses três, esses seis triângulos, na realidade, eles possuem a mesma área. Olha só que bacana, né? Então, as áreas desses triângulos aqui são iguais. Então, vocês podem aí depois tentar analisar com mais calma o porquê disso, é importante fazer essa pesquisa, mas é uma curiosidade que pode ajudar você na hora da sua prova, né? Do problema que você está resolvendo. Tudo bem, pessoal? Detalhe importante também, e muito importante, e é um dos que são mais cobrados, né? Que é o seguinte, ó. De A até M, a gente tem a nossa mediana. De A até G, ó, detalhe importante, de A até G, se a gente for comparar com toda a mediana, de A até G, eu posso dizer que se eu pegar A até G, que é a medida, né, ali, e dividir por AM, que é a medida do nosso segmento completo da mediana, essa divisão, pessoal, vai ficar assim, ó. Olha só que interessante. Vai ficar igual a 2 terços. Então, aqui, ó, essa medida aqui, ó, que eu vou até marcar aqui para vocês, essa medida aqui é 2 terços de toda a medida da mediana. Beleza? Então, isso aí é interessante a gente saber. Outro detalhe importante também, ó, de G até M aqui, ó, olha só que interessante. Bom, ó, se daqui para cá é 2 terços do total, então, se você pegar o GM e dividir, né, a medida ali, e dividir por AM, isso aí, pessoal, vai ser igual a 1 terço. Só que eu não gosto apenas de dar essa visão desses segmentos aqui, dessas relações. É muito importante a gente saber também, ó, e, por exemplo, se aqui mede X, tá, se aqui mede X, então, aqui vai ser o dobro de X. Porque observe que AG, né, é o dobro, ó, se a gente for comparar, é o dobro. AG é o dobro de GM. É importante a gente saber disso também. Tranquilo? Porque, dependendo do problema, ter essa visão aqui, ou ter essa outra aqui, pode facilitar demais a sua vida. Tranquilo, pessoal? Então, agora, eu vou resolver aqui junto com vocês, ó, vou resolver alguns exemplos, tá? Vamos resolver alguns exercícios aqui para entendermos como pode ser cobrado esse assunto. Só que antes, antes de resolvermos esses exercícios, eu gostaria de falar de uma outra curiosidade, que é importante também. Se você ligar esses três pontos, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, e daqui até aqui, observe que a gente formou um triângulo aqui, né? Esse triângulo, a gente chama de triângulo medial, ou triângulo médio, tá, pessoal? E o que é... O que é que tem interessante nesse triângulo? É que ele, ó, ele... Se você for observar agora, né, vamos... Esqueçam agora as medianas. Você tem aqui, ó, um triângulo, dois, três, e o quarto triângulo, que é o triângulo que está apitado de verde aqui, tá, pessoal? Esse triângulo aqui, ele tem a quarta parte do valor da área, né, do triângulo total, do triângulo ABC. E outro detalhe importante, esse triângulo, ele é congruente a todos os outros... os outros três triângulos aqui que foram formados. Isso aqui é uma curiosidade importante que a gente precisa saber para estar bem equipado aí na hora da prova. Tranquilo? Então, fica aí que a gente vai iniciar fazer os exercícios agora para entendermos bem como esse assunto pode ser cobrado. Fica aí. Bom, uma coisa que eu gosto muito é você tentar resolver sozinho aí, ou sozinha, e depois comparar o resultado aqui. Então, dê pause o vídeo, tente resolver, né, porque assim você está sendo mais ativo aí nos seus estudos, né, nas suas pesquisas. Então, vamos lá, ó. A questão do FGV, da FGV, e ela diz o seguinte, ó. Na figura, AN e BM são medianas, ó. AN e BM são medianas. Então, a gente sabe aqui que M é o ponto médio e N também é o ponto médio. Informação importante que a gente sabe do triângulo ABC. G é o ponto de encontro de AN e BM. Então, esse G aqui, ó, ele com certeza, né, vai ser o nosso baricentro. Ponto de encontro aqui. Se você pegar a terceira mediana aqui, ela vai passar aqui também. Se BM, ó, se BM é igual a 12, opa, informação importante, BM é igual a 12, eu vou escrever aqui, ó, 12 centímetros, a medida do segmento GM, ó, GM vai ser igual a quem? Pessoal, ou vocês podem fazer assim, ó, se aqui é X, aqui é 2X, né, pode resolver assim, ó, 2X mais X, pode fazer assim, 2X mais X é igual a 12. Posso fazer assim tranquilamente. Então, vai ficar aqui que 3X é igual a 12, ó, tranquilamente, posso resolver dessa forma, X aqui vai ser igual a 4. Que maravilha! Então, seria aqui a letra E. Ou você pode fazer o seguinte, ó, GM, ele é 1 terço do total, ele é 1 terço de 12. Então, eu poderia escrever aqui também, ó, que o resultado aqui seria igual a 1 terço, vou colocar um pouco mais aqui para a direita, 1 terço do total de BM, que é a mediana. Então, 1 terço de 12. E a gente sabe que esse resultado aqui nada mais é que 4 também. Poderia fazer rapidamente assim, sem precisar montar uma equação. Tranquilo? Questão tranquila aqui da FGV. Vamos partir para a próxima. Questão aqui excelente para a gente praticar. Pause o vídeo, tente resolver, depois veja se o resultado está certo, ó. Considere, caiu na afro, considere o triângulo ABC de lados AB, ó, AB igual a 15. Então, já vou até colocar aqui, ó, aqui é igual a 15. AC igual a 10. E, pessoal, BC igual a 12. Então, a gente tem um triângulo escaleno aqui, né, com 3 lados diferentes. E seu baricentro G. Então, aqui é o baricentro, olha só que bacana, aqui é o baricentro do triângulo ABC, né. Detalhe importante, pessoal, o baricentro, ele divide, ó, ele divide de segmento AM, né, daquela forma que a gente já falou, ó, AG é igual a 2 terços de AM, e GM é igual a 1 terço de AM também. Então, é importante a gente saber disso. E olha só por quê. Traçam-se GE e GF, ó. GE e GF paralelos ABC. Então, aqui, ó, esse segmento GE está paralelo, pode não parecer aqui, esqueça isso, tá? A gente não pode ter apenas uma noção espacial, ó, isso aqui parece ser equilátero, isso aqui parece ser paralelo. Não, pessoal, a questão vai dizer pra você. E mesmo não parecendo aqui, ele está dizendo que AB e GE são paralelos. Então, eles dois são paralelos. Outra coisa, GF e AC também são paralelos, conforme a figura abaixo, né? O perímetro do triângulo GEF, ó, GEF, esse triângulo menorzinho aqui que foi criado, é um número que é escrito na forma irredutível. Então, eu tenho uma fração na forma irredutível, ó, isso aqui é um exemplo, ó, 1 meio, eu não posso simplificar mais, está na forma irredutível. Agora, se eu for pegar aqui 2 sextos, já não está na forma irredutível. Eu posso simplificar, dividir por 2 e por 2, isso aqui vai ser igual a 1 terço. Aí, agora sim, estaria na forma irredutível, tá? Então, ele está querendo encontrar o perímetro desse triângulo e quando formos encontrar esse perímetro, ele tem que estar na forma irredutível, é isso que ele está dizendo. Show de bola! Tem a soma do numerador com o denominador igual a... Então, ó, a gente vai pegar o numerador e somar com o denominador. Isso aqui foi apenas um exemplo, né? Aqui seria, no caso, 4, mas não é isso que a gente vai falar, é um exemplo pra gente dizer, né, lembrar o que é irredutível, pessoal. Beleza, então vamos lá. Então, como é que a gente encontra o perímetro de G e F? Como é que a gente faz pra encontrar esse bendito aí? Detalhe importante, G e e a B são paralelos. Opa, isso é interessante, ó. G e F e a C também são paralelos. Então, eu posso dizer que o triângulo E, olha só que interessante, E, G, E, F, né, E, G, F. O triângulo E, G, F, que é o menorzinho aqui, ele é semelhante ao triângulo, pessoal, B, O, A, C. Eu posso afirmar isso. Só por esse detalhezinho que a gente já viu desses lados aqui serem paralelos. Isso aí já nos diz muita coisa e nos ajuda bastante. Detalhe importante também, que a gente, ó, mata só pelo fato de G ser o baricentro. Esse, essa mediana aqui, ó, eu posso dizer que, comparando toda a mediana com a G, ou melhor, com G, M, eu posso dizer que G, M, ó, G, M, é um terço de A, M. Posso falar isso aqui, não posso? Posso dizer que G, M, é um terço de A, M. E por que isso é importante, pessoal? Porque, percebam que o triângulo, a gente já falou aí que o triângulo E, G, F, é semelhante a A, B, C, mas também, ó, o G, M, E, ele é semelhante a A, B, M. Eu posso dizer, não sei se está simples aí de visualizar, que o triângulo também ali, ó, o triângulo A, B, M, ó, esse triângulo A, B, M, ele é semelhante, A, B, M, é semelhante a G, E, M. Ele é também, eles também são semelhantes. E o que isso aí vai nos ajudar? Vai nos ajudar e muito, pessoal. Por quê? Porque a gente consegue perceber, ó, que esse ladinho aqui é um terço de todo esse lado aqui. Então, a razão de semelhança entre o triângulo maior e o triângulo menor é de 3. Ou seja, o triângulo maior é 3 vezes maior que o triângulo menorzinho aqui. Olha só que informação importantíssima. E a gente sabe que G, E, F, como a gente fez aqui, ó, o E, G, F, ele é semelhante ao triângulo também, total aqui. Que maravilha isso! E por quê? Porque se esse carinha aqui, ó, maior, é 3 vezes maior que o menorzinho aqui, né, no caso, o E, G, M, então, eu posso dizer que esse lado aqui, ó, é um terço desse aqui, é 3 vezes menor, ou esse aqui é 3 vezes maior que esse aqui também, porque é a razão de semelhança. Então, eu posso dizer que E, G, é igual a... Se é 3 vezes maior, aqui vai ser 5, concorda comigo? Ou então, eu posso até fazer o seguinte, ó, fazer melhor, você vai pegar os 3 lados e dividir por 3, porque esse triângulo aqui é 3 vezes menor que esse triângulo todo aqui, pessoal. Então, vamos somar, ó, 15, vou pegar aqui, ó, ó, o perímetro do menor vai ser quem? Vai ser 15 mais 10 mais 12 dividido por 3, porque o menor é 3 vezes, né, eu pego a medida do maior e divido por 3. Ó, então, vai ser P, que vai ser igual a quem, ó, 25, 25 mais 12, 37, 37 dividido por 3. Perceba que 37 é o número primo, então, aqui a gente já está na forma irredutiva, não preciso mais simplificar, tá, pessoal? 37 mais 3, isso aqui vai ser igual a 40. Olha só, que maravilha! Então, aqui estaria a nossa alternativa correta. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas aí, qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Uma questão bem elaborada, com muitos detalhes e que a parte teórica aqui da aula nos ajudou demais. Tranquilo? Fica aí que a gente vai para a terceira e última questão. Bom, pessoal, nossa última questão aqui, ó. Na figura a seguir, essa figurinha aqui, os pontos A, B e C representam as posições de 3 casas construídas numa área plana de um condomínio. Então, aqui estaria a casa A, a casa B e a casa C. Um posto policial estará localizado num ponto P situado à mesma distância das 3 casas. Então, olha só, ele colocou aqui um ponto, vamos colocar aqui, um ponto P, né? Ele fala ali que está à mesma distância das 3 casas. É isso aí que a questão está nos dizendo. Detalhe importante, a pergunta, em geometria, o ponto P é conhecido pelo nome de... aí, eu pergunto para vocês, qual a resposta correta? A gente responder, tá? E depois, veja a resposta correta que você marcou. Bom, eu coloquei essa questão nesta aula e, sei lá, muita gente... Ah, estou falando de mediana, baricentro, então, a resposta correta seria baricentro. Mas, não é. Isso aqui já é para a gente saber que existem outros pontos notáveis. e o baricentro, olha só que detalhe interessante, ele não está à mesma distância dos 3 lados aqui, tá? Do triângulo, dos 3 vértices. Ele não está na mesma distância. Isso aqui, pessoal, é uma característica desse ponto notável aqui, ó. O circuncentro, tá? E ele tem esse nome porque ele é aí o centro de uma circunferência, ó, que está circunscrita, né? Não leve a sério a minha circunferência aqui, apenas para vocês terem uma ideia. Ou seja, o triângulo toca, os 3 vértices, eles tocam aqui, ó, nesta circunferência. Então, essa circunferência está circunscrita, o triângulo está inscrito na circunferência. E esse ponto aqui, pessoal, é o que a gente chama de circuncentro. Vamos falar um pouco dele mais à frente, mas eu achei interessante colocar já nessa questão para você saber que existe outro, né? existem outros pontos notáveis. Tranquilo, pessoal? Então, assim, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa e eu tenho certeza que com essas aulas vocês vão ter uma base muito boa, tá? Com muitos detalhes sobre as nossas, os pontos notáveis e as sevianas. Tranquilo? Espero que tenham gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu!